Música Presidente, nós atravessamos nesse momento a maior crise sanitária recente da história mundial. Sabemos que ela afeta o mundo do trabalho de uma forma devastadora. Gostaríamos de saber aqui de que forma ela impactou os trabalhadores metalúrgicos da Grande Peritiba em relação à saúde. Quais foram as medidas que o sindicato tomou para dar segurança e condições de trabalho para esses trabalhadores? Como sempre, o Sindicato Metalúrgico da Grande Peritiba foi um dos primeiros sindicatos a nível de Brasil que tomou a iniciativa de já iniciar com as empresas o afastamento dos trabalhadores do chão de fábrica. Essa história dos metalúrgicos em relação à saúde, ela se vem já desde 1987. Então, se criou o departamento de saúde aqui na categoria. E isso possibilitou essa iniciativa de a gente tomar e afastar os trabalhadores do chão de fábrica. Possibilitou que a gente tivesse poucos casos na categoria. E foi um pouco do espelho que nós tivemos em relação ao estado do Paraná. O estado do Paraná é um dos últimos estados que está chegando no pico da pandemia. Nós afastamos essa curva para mais tarde e estamos agora chegando próxima dela. É por isso que nós temos aí diversas iniciativas de negociações com as empresas e também com os municípios. E eu vi na semana passada, inclusive, uma reunião dos prefeitos da Grande Curitiba que já estão pensando em voltar a tomar algumas medidas, em virtude da curva estar muito próxima. E a população e a pressão econômica fez com alguns municípios abrir-se um pouco a guarda no combate ao coronavírus. E agora estão percebendo que é preciso estar antenado. Nós temos um inimigo em comum, um inimigo invisível. E que vamos precisar, sim, ficar atentos por um tempo bem maior que a gente imaginou. Não será há dois, três meses. A gente vai ter que enfrentar esse combate ao coronavírus com seis meses, com todas as sequelas que vamos ter com a economia, com o emprego e buscar alternativas com bastante criatividade. Muito bem, presidente. Inclusive, foi notícia nos jornais do Brasil inteiro que este sindicato, a partir do Departamento de Saúde organizado, fez um dos protocolos mais eficientes para o retorno dos trabalhadores. Isso foi notícia em vários jornais. Presidente, dando sequência aqui à nossa conversa... Só para falar um pouquinho sobre isso, Jesus. Ok. Não está atrapalhando. Claro. Além de a gente ter feito o protocolo, de trabalharmos ele com as empresas, algumas empresas também já tinham realizado o seu. Hoje, nós temos representantes da comissão anti-coronavírus também no Conselho Estadual de Saúde, que é o nosso médico de trabalho, doutor Sorrer. Mostra a importância e a credibilidade do trabalho que o sindicato realiza e das pessoas que estão aqui conosco dentro da nossa estrutura. Com certeza, presidente. Então, retomando aqui, no primeiro momento, lá pelo dia 14 e 15 de março, o governo estadual decreta que tem que ter o afastamento. No primeiro momento, o sindicato negocia o afastamento dos trabalhadores. Algumas empresas fecharam, outras tiveram rodízio, enfim, para se manter o distanciamento social, porque estamos falando aqui de fábricas, presidente, com milhares de trabalhadores nas linhas de produção. Passada essa fase, lá pelo dia 1º ou 2º de abril, mais ou menos, o governo federal baixa a medida provisória 936, que passa a regulamentar os contratos de trabalho, baixando medidas como redução de jornada e suspensão de contrato. Nesse momento, quais foram as ações do sindicato para implementar essas medidas que eram leis, não tinha como fugir, dentro das empresas? De que forma foi aplicada a medida provisória na categoria metalúrgica da Grande Curitiba? Juntamente com as ações de saúde, nós iniciamos nas principais empresas, que atingem basicamente 70% da população da representação do sindicato de metalúrgica da Grande Curitiba, que hoje gira em torno de 60 mil trabalhadores. Já a negociação e o encaminhamento para o afastamento dos trabalhadores, usando a MP 936, seja por redução de jornada com redução escolarial, dentro daquela proposta da medida, que poderia estar reduzindo 25%, 50% e até 75% dos salários e da jornada. Atentamos a isso, logicamente, com a garantia do salário líquido de casa trabalhador, que foi estendido em praticamente todas as empresas, e também pela suspensão que a MP 936 também possibilita do contrato do trabalho para alguns trabalhadores ou para toda a sua população. A maioria das empresas optou pela redução, onde, logicamente, não dava para ficar todos os trabalhadores afastados. Nós tomamos a iniciativa. Na sequência, já no meio desses 60 dias, que foi o prazo que a gente negociou, já começamos a renegociar a continuidade da MP 936 e que isso possibilitou que a gente tenha, até hoje, algumas empresas ainda abrangidas por esse acordo e por essa medida provisória. Música 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 Música